Na descrição desse vídeo tem um tutorial ensinando a configurar o Retroid Pocket 2 mais da maneira que vocês vão ver nesse teste. Recomendo que sempre que possível você usa a versão europeia do jogo e desligue o Google Services. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considera deixar o like, se inscrever e me conta aqui nos comentários que outros vídeos você gostaria de ver no futuro. E aí O que é o melhor vídeo? E aí E aí Não, 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 não Se inscreva no canal! O que é que é? 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 Acha-me se você pode! Vamos lá. 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 Vamos lá.